Estou encantado com esses robozinhos. Já pensou em fazer para o seu filho, para o seu priminho, para o seu amigo mais novo? As crianças vão ficar também, olha, fascinadas. Quer aprender a fazer? É muito simples, materiais de fácil acesso você consegue fazer hoje mesmo em casa, então simbora. Vamos cortar um pedacinho do papel laminado, também é muito conhecido como papel alumínio. E no lado brilhante fica mais bonito, vamos fazer um desenho. Aqui vou desenhar o inseto, vamos fazer aqui uma joaninha. Toda criança tem uma bolinha de vidro perdida no fundo da gaveta, o tamanho não importa. E agora vamos encapar aqui a bolinha. Para ficar mais bonito podemos cortar aqui um pouco do excesso. Depois de dobrar, pode ser necessário refazer aqui alguns retoques. Essa aqui em questão ficou bem malvadona, basta dar um empurrãozinho e ela sai andando ali. É muito fantástico galera. Olha isso. Você pode fazer de diferentes tamanhos, diferentes cores, diferentes desenhos de inseto. Vou soltar aqui vários. Olha só que legal galera. Basta dar aqui um petelequinho. assim ó. Você também pode fazer aranhinha. Mesmo processo ó. Corta aqui um pedacinho de papel. Olha só, ficou parecendo uma aranhinha, uma formiga. Coloca a bolinha aqui no centro. Olha só galera. Basta dar um empurrãozinho aqui. Galerinha do Instagram, quero ver se esse brinquedo fez parte da infância de vocês. Escuta o barulho. E aí, alguém arrisca dizer o que que é? O Cauã, o Jonah e o Pedro respondeu bolinha de vidro. Acertou. Já o Valdemir respondeu chocalho. Você quer interagir comigo? Ó, passa a seguir no Instagram também.